O que é o Luiz Mila? Sou de São Paulo e hoje estou aqui a convite da AlphaVM para ensinar o Nolly Foot Flip. Então, para você dar o Nolly Foot Flip, você tem que saber dar o Nolly e o Flip. Então, para você fazer o Nolly Foot Flip, você tem que dar um Nolly. Se possível, imbicar o skate um pouco para trás, assim, para facilitar a saída do pé de trás e chutar o Flip com o pé da frente. Mas muito importante é você tirar o pé de trás na hora de chutar o Flip. Porque se você deixar o pé de trás e chutar o Flip, ele só vai girar a metade. Se você tirar o pé de trás e chutar o Flip, ele vai girar inteiro, fazendo esse movimento aqui. Então galera, esse foi o Nolly Foot Flip. Quero agradecer a oportunidade da AlphaVM, a maior satisfação. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, até a próxima aí no Trickbook. Fica com Deus!